É, eu até fiz uma frase muito dura, eu sei que tem um monte de gente criticando aí, que eu falei duas coisas, eu falei, bandido aqui em São Paulo, que cometer crime vai ser preso. Então vou dar um recado pra esses falsos... Mas isso é uma frase dura? É, não. Aí o governador falou, então vamos lá, vai ser preso, vou dar um recado pra bandido aqui, ou muda de estado ou muda de profissão, porque nós vamos te pegar. E aí no final, essa questão de reagir da polícia, eu falei, quem levantar pra polícia vai tomar bala. Ah, o pessoal tava comentando isso, né? É. Aí o governador falou, tá incentivando? Eu falei, nada, não tô incentivando violência, eu tô incentivando a proteção do policial e não quero que bandido reaja. E entre se bandido reagir, que morra o bandido e não o policial, ponto. Simples assim, né? É óbvio, enfim, tem especialistas dizendo, ah, o governador tá incentivando a polícia a matar, nada disso, a polícia é bem treinada, faz curso de qualificação, por você entrar pra ser soldado de São Paulo não é um concurso simples. Você manter como soldado não é simples. Hoje nós temos as câmaras corporais, polícias profissionalizadas. Óbvio que numa corporação de 83 mil policiais, você pode ter um outro que cometa erro, mas a polícia é a mais bem treinada do Brasil. E a ideia de filmar todas as ações, ter câmera e tudo, porque protege o policial e protege também a vítima ou qualquer coisa que aconteça, porque senão a gente fica no achismo, né? É, e isso fez... E tem essa experiência lá fora? Tem essa experiência e todos os comandantes que eu tenho falado, Vilela, tem incentivado, olha, a câmera protege o policial. Calma no carro, na viatura... É. E as câmaras corporais, né? É, corporais, né? Hoje, agora, na época da campanha, agora tem um monte de candidato com palpite, vou tirar, vou fazer, blá 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 blá. A primeira entrevista que eu dei, eu peguei e falei, eu tenho dúvida se isso é bom para a segurança. Eu também tenho dúvida. Aí, fui a campo, ouvi os comandantes, coronéis, tenentes coronéis, majores, capitães, fui ouvindo todo mundo. E eles me convenceram que é uma boa política de segurança. Ah, é? Então, eles querem. Pode ter uma outra resistência, mas a grande maioria é favorável, né? Então, nós vamos ampliar esse processo de câmaras, ouvindo os comandantes, porque quem tem de segurança é a polícia. Não adianta que o governador ou um candidato queira ficar dando palpite no que não sabe. Então, nós temos a melhor polícia do Brasil e ela tem o apoio do governador e a autonomia do governador para avançar na política de segurança pública. E aí Tchau.